Música Gustavo espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedido E a piora eu irei Fiz cada hora encontrar o amor E nas manhas doadas canções Me incomoda se a gente cantar Mas quebradas nos grandes serpões No primeiro lugar de estradão Deixa eu marcar o teu coração E nas palmas da mão e do pé Busca tiras de um olhar feliz Essa hora da gente ir embora É fluir Seu amor é fluir Eu a viola é ver Eu vou me embora E na hora vai cantar passaria Eu a viola é ver 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 E nas manhas doadas canções Com as piadas do meu rosto Vou chegar a repetir A vida do meu irmão Esperando encontrar o meu corpo E nas áreas voadas do sol Vem tomada pra sempre se cantar Nas quebradas do grande setor Tudo cheiro do velho pra cá Com as suas armas do meu coração E nas formas da morte do pai O teu ser assim, como eu achei Eita! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo!